Nós vivemos em um tempo que se sente capaz de realizar tudo, mas não sabemos o quê. Em um tempo que domina todas as coisas, mas não é dono de si próprio. Sente-se perdido em sua própria fartura, com mais meios, mais saber, mais técnicas do que nunca. Esse tempo, o mais infeliz que já houve, avança para o nada.